Pikachu vai bater o pênalti 31 do primeiro tempo, prepara, vai explodir o caldeirão Pikachu, prepara, capricha garotão, capricha pro Vascão, pra bola, Pikachu, pra sair da zona de rebaixamento agora, nesse momento Pikachu, prepara, Deus te abençoe, apontou a tiro, guardou! O Vasco, o Vasco, o Vasco, o Vasco, é gigantão da colina, esse time galancinha, e a imensa torcida, bem feliz nesse país, vibra com emoção de montão, pode vibrar meu povão! Musica meu povão, né? A bebe vai da nonção, é da nonção! Sou o Vasco da gama, meu bem! Vasco, é que eu te quero! Rala, 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 Bahia, barata o bom, barata o bom, é do Vasco, o Pikachu, 31 do primeiro tempo, abriu o placar, o Vasco agora tá de boa! Vasco da gama no placar, vai bem, obrigado, o placar diz! O Pikachu! o baía baía zero chegou na hora de ficar primeiro apontou atirou batido na zaga de mil agora mandou oi 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 o primeiro tempo impata o jogo em São Januário nao v Iranianu-o e também o oi 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 oi